Bom, agora eu quero mostrar pra vocês uma competição super bacana que teve no domingo, lá em Vianápolis. Eu acho que a gente deve ter fotos aí, vamos ver. Foram mais de 200 ciclistas em um desafio de trios. Você tá vendo as imagens aí? Olha lá. Funcionava assim, ó. Cada grupo tinha um ciclista iniciante, um intermediário e um ciclista avançado. E durante o percurso, eles precisavam se ajudar pra largarem juntos e chegarem juntos também. Teve lama, teve chuva, mas o pessoal compareceu em peso. Agora você sabe o melhor disso tudo? Ah, nós vamos mostrar nas fotos. Foram arrecadados mais de 100 litros de leite, quase 40 litros de óleo, mais de 50 quilos de açúcar, feijão, macarrão, bolachas e até farinha. Todos os alimentos vão ser doados para instituições. Que bom, né? Que bom. Gostei demais.